Olá, colegas, tudo bem com vocês? Então, no nosso vídeo de hoje, eu vou dar uma saídinha, eu vou na farmácia comprar só dois produtinhos que eu tô precisando. Na verdade, um eu tô precisando, o outro eu vou comprar porque, né? Porque é esmalte. Então, a gente tem que... Eu compro algumas coresinhas assim como... Dá! Então, eu vou lá comprar esses dois produtos e vou levar vocês comigo. Eu quase não faço isso porque eu não ando muito com o celular na rua, mas hoje eu vou levar o celular pra poder gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Já tô aqui com a minha bolsinha, com a minha máscara também e é isso. Meu look é uma blusinha branca básica com uma calça leg preta e vou de chinelo de dedo mesmo. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa aquele joinha aí, se inscreve aí no canal e vem fazer parte da nossa família, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Tchau! 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 A gente já tira a máscara, já lavei a mão, agora eu só vou pegar o negócio ali, o paninho ali, pra limpar com as coisas aqui que eu comprei. Vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas que eu comprei, tá? Tá aí só pra comprar uma tinta, que aí eu comprei, né? Comprei essa aqui da Nato Cor, preto intenso e um esmalte é comprei esse aqui é mali da que cor bom e aí fui lembrei que eu tava sem acetona mas eu não comprei acetona comprei removedor de esmalte eu acho que eu nunca usei eu nunca usei esse removedor mas comprei né pra ver como que é a setor estava até mais barata mas me deu vontade de comprar esse removedor aqui saiu a 3 50 tá aí comprei também 2 tomatinho banana cebola aí comprei também ovo e comprei de biscoitinho doce que comprei duas é colocada que tem vontade de comer um doce eu comprei duas colocada dois biscoitinho pra braya que ele gosta de subscrito aqui comprei só a gente comer então comprei só essas coisinhas eu saí para comprar duas coisinhas comprei mais né mas é assim mesmo fez isso né sair para comprar uma duas coisas e chegar em casa com mais coisas do que deveria mas é porque a gente vai vendo e vai lembrando que tem que comprar e aí vai acaba comprando né então é isso meninas esse foi o vídeo de hoje o vídeo bem rapidinho só para mostrar um pouquinho para vocês da minha ida no jardim que não mostrei muito né porque eu acabo esquecendo eu vou fazendo as coisas vendo as coisas acaba esquecendo de gravar mas esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado já deixa o seu joinha se inscreve aí no canal vem fazer parte da nossa família tá bom um beijo e até a próxima se Deus quiser involving as pessoas que estão vardas aí E aí E aí E aí Obrigado.